Ele tá rebocando o moleque. Ele tá içando o moleque, pô. Parece um carvalhão. O Zezéu, cara. Ele não tá entendendo mais nada, velho. O Zezéu não vai pra aula. Vai pra caralho. O Vasco tome, porra. Cara, coitado. Cara, olha isso aqui, cara. Olha esse... O moleque foi pro caralho, cara. O moleque foi pro caralho.